Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje eu vou te mostrar uma forma fácil de fazer uma peça que vende o ano inteiro, de uma forma super fácil. Dessa forma, dá pra você fazer pelo menos umas 50 peças em apenas um dia. O que nós vamos precisar aqui é de um corte de cetim, que eu estou utilizando esse cetim mais simples, com a medida de 15 por 60. Então, pra começar eu vou trocar a minha agulha, vou colocar aqui uma agulha mais fina, porque pra gente trabalhar com o cetim, a gente precisa colocar uma agulha fina. Eu estou utilizando essa agulha aqui, ponta bola número 11. Lá, você encontra ela também lá no site da Janome, vou tirar essa agulha aqui, que aqui estava, era o tamanho 16. Eu já vou te mostrar a máquina que eu estou utilizando hoje, essa parte retinha pra trás. Encaixa ela lá no fundo. E gira. Passar a linha nessa máquina aqui é a coisa mais fácil que tem, olha, vou te mostrar. Deixa eu até afastar um pouquinho pra você ver como que é fácil. Passei, desci, subi, desci novamente, passo no primeiro buraquinho, vou até aproximar aqui, olha. Teve gente que me perguntou se dava pra colocar esse acessório aqui em outra máquina. Isso aqui já vem na máquina, tá? Passa aqui, suspende a agulha até o máximo, abaixa essa alavanquinha girando ela pra frente, olha. Ela gira pra frente e pra trás, pra frente. Segura a linha e encosta nela. Pronto, voltou pra trás, já passou a linha na agulha. Viu como é fácil? Essa máquina que eu estou utilizando aqui hoje é uma 1522PG da Janome. Você encontra ela lá no site janome.com.br. Tem cupom de desconto aqui do canal pra quem quiser adquirir qualquer máquina ou acessório lá no site. Basta digitar tudo junto, canal da rosa, que você já vai garantir 5% de desconto. Essa máquina que você encontra ela em várias cores, como vermelho, cinza, verde, azul, preta, são máquinas maravilhosas. A mecânica delas é igual, né, internamente é igual, a única coisa que muda são as cores. Ela possui 22 pontos decorativos, tem um amplo espaço aqui pra você costurar. Tem esse passador de linha automático, tem caseador automático também, tem o seletor de pontos. Hoje, como nós vamos trabalhar com tecido bem fino, que é o setinho, vou colocar ele aqui no 1, tá? É o mesmo que você vai colocar se você for costurar malha. Então, essa máquina você encontra lá no site da Janome. Precisando, entra lá no site da Janome pra garantir a sua. Não só essa, como todas essas outras máquinas lindas aqui. Essa aqui é a linha 3112, que eu amo também. Essa máquina costura até 8 camadas de jeans. Uma máquina super forte que eu utilizo pra fazer muitas coisas aqui no canal. Agora, vamos ao nosso passo a passo. Aqui eu vou deixar ela no ponto B, aqui no 3 e no 5. Já te mostrei, né, qual agulha que eu estou utilizando. Aqui eu vou dobrar meu tecido. Frente com frente. E encontrar pra passar uma costura, unindo. Dá o retrocesso no início e no final. Aqui eu gosto de cortar a linha aqui na lateral dela. Depois de ter costurado unindo essa parte, eu vou colocar ela pra baixo, desse jeito. Vou dobrar aqui o de cima. E vou unir aqui costura com costura. Coloca dessa forma, que vai ser mais fácil pra você não costurar ele torto. Deixa esse daqui pra dentro, coloca costura com costura. E começa a costurar unindo nessa parte. Dá um retrocesso no início e vem costurando. Aqui o meu está com essa beirada um pouco enrolada dessa forma. Porque quando eu comprei, na loja eles rasgaram o tecido ao invés de cortar. Então, ele ficou com a beiradinha enrolada desse jeito aqui. Isso aqui aconteceu, olha, entrar um fiapinho, você abaixa a agulha pra passar, pra tirar esse fiapinho. Porque senão sai do lugar onde você estava costurando. E vai puxando lá de dentro, vai costurando e puxando. Então, chegando aqui no final, perto de onde você começou, você vai deixar uma abertura pequena. Para com a agulha pra cima, que vai deixar essa abertura pequenininha. Vou puxar ele aqui pra desvirar. Eu só vim puxando. Desvirando. Aqui eu peguei um elástico com 20 centímetros. Preciso de 20 centímetros de elástico. E vou passar ele aqui nessa abertura por onde nós desviramos. Até sair. Aqui nessa aberturinha. Saindo aqui, tem gente que gosta de amarrar, dar um nozinho. Eu prefiro costurar. Então, eu coloco um sobre o outro, passando um centímetro. E vou costurar unindo aqui as duas partes. Gosto de passar várias costuras pra ter certeza que ficou bem preso. Coloco ele lá pra dentro. Essa parte aqui aberta, você pode fechar a mão. Ou com uma costura. Aqui é a máquina. Eu vou passar um pês-ponto fechando essa abertura. Aqui eu cortei duas vezes a medida de 26 por 12. Os dois estão cortados juntos. Eu vou dobrar dessa forma. E vou fazer um leve arredondado aqui na ponta. De um lado e do outro. Feito isso daqui, aqui no meio. Dobro ele ao meio também. E dou uma diminuída. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, olha. Vou passar uma costura unindo. Deixando uma abertura pra gente desvirar. Vou deixar uma abertura aqui assim pra desvirar. Vou recortar essas partes arredondadas. Picotando. Se você quiser, você pode vir dando os piques também com a tesoura do corte de fio reto, tá? Vamos desvirar. Lembrando que o setinho, ele é bem delicado. Então, você não pode cortar muito rente a costura, senão ele desfia, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Eu vou vir com a minha agulha de tricô. Passo ela aqui por esse furinho e venho acertando os cantinhos. Eu vou passar uma costura, fechando essa abertura e dando a volta em toda a minha peça. Eu vou ir bem acertando, porque como aqui ele está embiesado, ele tende a ir entortando. Nesses cantinhos, você sempre para com a agulha pra baixo. Empurra pra um lado e para o outro, que ele chega no lugar certo. Aqui corta essa linha do início, né? Aqui corta essa linha do início, né? E dá um retrocesso. Aqui ficou dessa forma. Vou vir aqui, nesse crutch, nessa parte onde tem a costura. Colocar bem no meio. E dar um nozinho. Porque aqui esse nó já vai ficar cobrindo essa costura. E assim ficou a nossa linda scrunch feita de cetim no estilo pin-up. Com esse lacinho aqui na parte de cima. O que você achou dessa peça? Uma peça super fácil de fazer, rápida. Se você quiser, você pode fazer ela sem o lacinho também, somente a scrunch. Que já é uma peça muito vendável por si só. Uma peça ultra rápida de fazer. Dá pra fazer aí, tranquilamente, umas 50 peças em um dia. Você já fez alguma peça de cetim aí na sua casa? Já fez alguma touca de cetim, fronha de cetim, scrunch de cetim? Essa é uma peça muito vendida o ano inteiro. Principalmente pra quem tem cabelo cacheado. Porque o cetim, as peças de cetim no cabelo, ajudam a reduzir os frizzes e não arrebentam tanto. Os cabelos cacheados, principalmente os crespos, é muito bom. É muito utilizado. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Um passo a passo super fácil, rápido de fazer. Que tem muita saída em vários lugares. Como que é aí na sua cidade? Você tem visto utilizando muito essa peça? E a máquina utilizada pra fazer essa peça foi essa 1522, a minha APG. Essa rosa, edição de aniversário. Que você encontra lá no site da Janome. O site é janome.com.br. Tem cupom de desconto aqui do canal. O cupom de desconto é Canal da Rosa. Uma máquina linda e perfeita pra fazer todo tipo de trabalho. Porque ela costura desde a malha, do cetim, ao jeans, ao sintético, corino, tecido estruturado. Você consegue costurar várias coisas utilizando essa máquina aqui. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like. E compartilha, comenta. Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. E não esquece, se você estiver precisando de uma máquina, corre lá no site da Janome e garanta a sua. As que eu mais utilizo aqui são esses modelos. 31-12, que tem a GN, a verdinha. A RD, que é a vermelha. E a PK, que é a rosa. E essa linha 1522, que são todas maravilhosas também. Cupom de desconto, Canal da Rosa. Um beijo e até o próximo vídeo.